Música 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 Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma build aqui né Que eu fiz aqui para me ajudar aqui no jogo Essa build aqui vai ser utilizada Dual Blade dano explosivo E é uma build que me ajuda bastante aqui a farmar no Cuxala da Hora galera Beleza? Então é uma build aí para a gente farmar no Cuxala da Hora Show? É isso aí, então vamos estar falando da build logo em seguida encarando o Cuxala galera Então vamos que vamos Vamos estar falando agora da build Mas antes disso, não esqueça de deixar aquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amigos para virem conhecer e se inscreverem Se estiverem gostando do meu trabalho Eu agradeço demais galerinha Então vamos embora, vamos partir para a build, vamos ver como é que está aqui Bom, eu estou utilizando a Daga Skijar do Zoramak Daros Com status ali de explosão galera Está com 230 ali de elemento explosivo Porque o Cuxala também recebe dano explosivo É uma build aí um pouco diferente porque a maioria da galerinha Enfrenta ele com elemento raio, que ele toma muito dano de raio né E dano, mas eu não vejo dano explosivo Então eu resolvi fazer com dano explosivo para ter um diferencialzinho galera Beleza? Então é isso aí, dual blade do Zoramak Daros Que já aqui com dano explosivo É a arma que eu vou utilizar Amuleto de fraqueza 2 E o 7 é esse aqui Gama e Beta galerinha Vamos embora Estou utilizando aqui o Elmo Fulgor do Cuxala Gama Na realidade são 3 peças dele que eu estou utilizando Porque ele anula toda a pressão do vento Que fica em volta ali do Cuxala Isso é muito bom Muito bom porque a gente vai ficar batendo direto ali E aí isso vai anular aquela pressão chata daquele vento dele E a armadura aqui né O peitoral é a armadura da Imperatriz Beta Ele já vem com reforço de vida nível 2 Bom Eu acho bem interessante E porque ele já tem 3 engastes né Então isso me facilitou ali Pra eu bolar essa build E aqui Duas partes aqui Do Cuxala Gama também Garras E o casulo do Cuxala Gama Aqui Na cintura E as perneiras E as perneiras do Zoramak Darus Gama galera E as perneiras porque já vem com ataque de explosão nível 2 Então eu estou com ataque de explosão nível 2 aqui nas perneiras Por isso que eu botei Belezinha galera Aqui é o 7 aqui que eu montei E vamos agora para os adornos né Vamos para os adornos Vamos ver como é que ficaram os adornos Bom Aqui nas adagas eu botei uma joia de vitalidade 1 No elmo crítico 2 Na armadura 3 Duas joias de vitalidade E uma especialista aqui Uma joia de explosão aqui nas garras E duas especialista Mais duas joias especialista aqui também No casulo do Cuxala Gama Aqui no cinturão E duas joias críticas aqui Nas perneiras do Zoramak Darus Gama galera Beleza galera Pode ser utilizado também Três partes aqui da armadura do 7 Do Cuxala Beta Que também vai anular a pressão do vento galera Beleza Eu quis botar Gama porque eu já peguei a armadura Gama dele Então resolvi pôr Gama Então esse aqui São os adornos que eu utilizo Aquelas ali são as habilidades que ficaram ali Olha o crítico tá 6 Artesanato vem pelas partes aqui né Do casulo que é até que interessante prolonga a barra do fio da arma Mas aqui o elmo também tem Artesanato nível 2 Então ficou quase no máximo O reforço de vida tá no máximo O ataque de explosão ficou no máximo O reforço crítico também Só a exploração de fraqueza que ficou nível 2 galera Né Ficou nível 2 Mas tá bem bacana Então vamos lá Pra vocês verem Como é que a build vai se portar Contra o Cuxala Belezinha galera Então vamos encarar o Cuxala Vem comigo E vambora galera Bom galerinha chegamos aqui No Cuxala da hora Vambora O Cuxalinha já tá ali sentado Bonitinho Eu já vou chegar já arregaçando Vamos partir Vamos partir ó Tome Já tomou 120 aqui de explosão Vambora Vamos partir Vamos partir Já voou Já Aquela voadinha Dele Eu vou botar ele no chão Botar ele no chão E mandar a brasa O dano tá bom hein galera Tá cabuloso O dano tá gostoso Tá dando um dano muito bom Opa Chamar ele pra cá Ele tá ali justamente Do lado daquele furacão Que ele botou ali Pera aí Tomei dois Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Tomar um Um Suco aqui Pronto O dano de explosão tá bom hein galera Bom A pressão do vento Bom a pressão do vento não tá nos incomodando Que isso é muito bom Isso é muito bom Não nos incomoda Ah fiquei bolado Pior coisa que tem enquanto fica bolado Pronto Não nos incomoda A pressão do vento Pelo menos tá bacana Referente a isso Espero ele sair dali Vambora O ataque tá bom Caiu A fiação da arma Ela não é da melhor galera É uma fiação azul Mas Até que ela tá aguentando bem Deixa eu sair daqui Ele tá muito aqui Vamos ver o que ele vai fazer Super vento Nossa Pegou Não sei como Mas tudo bem Caiu de novo Pegar ele na frente Porque as asas complica Boa de novo Eu preciso afiar a arma Vou tentar afiar agora Já que ele foi pra lá Boa Boa Ah impediu Impediu Tomei uma ventada Nas costas Tomar aqui mais um negocinho Uma cajibrina Pronto Sempre deixando no máximo Nosso life Por isso que é bom O vigor tá no máximo Nossa Tem um furacão Acho que bem ali na frente Não tem? Não Chato É que ele voa muito Galera Infelizmente A gente só pode atirar Três de lampejo Né Na realidade Dá pra atirar mais Tem que esperar um pouco Porque aí ele vai ficar imune Pronto Saiu fora Saiu fora Vai vir pra cá Vou aproveitar Vou tomar aqui Mais uma poção Vou dar mais uma afiada Aqui nas adagas Ué pronto O que que ele foi? Ele desceu Ah ele desceu Se que ele tivesse aqui Pronto Vambora Tá ali embaixo Mas Anulou a pressão do vento Entendeu? O que eu queria era isso Fazer isso mesmo Ficou muito bom Então a gente Tá de boa Pra atacar ele aqui De boa Não nos incomoda mais A pressão do vento Opa Vambora Então ajuda bastante Galera Usar aí Três partes Do Kuxala E o dano Tá muito bom Hein galera Dano Tá Beleza Dano explosivo Aqui Dessas adagas Tá Tá forte Me parece que ele já tá ruim Galera Então Fazer o seguinte Eu vou machucar mais ele aqui Machuco mais Vou machucar ele Pegou na cabeça Poxa vida Poxa vida Galera De boa Como vocês podem ver A build Dual Blade Tá uma beleza Com dano explosivo Galerinha Tá uma beleza Tá uma beleza Tá uma beleza Tá top hein galera Tá top Tá top Tá show hein Tá show Funcionando aqui De boa Eu vou pegar o rastro dele aqui Sempre bom pegar o rastro né Sempre bom Tá aí a build Anti Kuxala Que eu utilizo Pra vocês Pra vocês Verem né Que eu tô Que a build funciona Outra coisa que eu fiz aqui Foi a melhoria das adagas Eu botei um aumento De afinidade ali Galerinha Beleza É outra coisa também Se vocês não tiverem A adaga aqui Jarduzora Utilizem Uma outra adaga Com dano explosivo Duzora Magdaro mesmo Normal Basel Basel As dual blades Do Basel Também são muito boas Com dano explosivo Né E é isso galerinha Então tá aí Mais uma bela build Olha que bacana Eita Nós Olha que bacana É isso aí Então até a próxima build Valeu galerinha E fui